Fala aí galera, beleza? Franz Emeric aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Franz Emeric Fishing. E esse vídeo de hoje é pra você que gosta de pescar dourado aqui no Rio das Velhas. Tô aqui em La Sance, norte de Minas Gerais. Tô aqui ó, na balsa Professor Pardal. Tô com barco, carro e meu primo ali em cima. E hoje a nossa pescaria vai ser aqui. E hoje, amanhã e depois, três dias de pesca aqui, de dourado aqui no Rio das Velhas. E é o seguinte, vai ser uma pescaria fora da minha zona de conforto. Eu tenho o costume de pescar cuiscas artificiais. Dessa vez a gente vai pescar cuisca viva, sarapó, caçote e possivelmente o piauzinho, que a gente conseguiu pegar aqui na beira. E eu quero que vocês acompanhem mais essa pescaria aqui comigo. Chegou agora, se inscreve no canal, gostou do vídeo, deixa o like, é muito importante esse engajamento. Quer escrever pra mim, mandar mensagem, interagir? Escreve aí nos comentários, eu respondo tudo. Então essa é a minha última pescaria aqui no Brasil nessa temporada. Serão três dias aqui no Velhas e eu tô muito esperançoso. Eu já peguei meu dourado grande e agora eu tô atrás do bitelo aqui do Rio das Velhas. Vamos lá, me acompanha aí galera, tamo junto, vambora pescar! Agora vai morrer dourado. Puxa, mano! Puxa, é queca mesmo! Eu solto! Bora, tá pronto aqui galera! Fala aí brother! Vamos lá! É só os trabalhos. O objetivo é lá ó, ficar hospedado ali ó, naquele bosquezinho ali, urbano amigo nosso, pousada do urbano aqui na beira do Rio. Já estamos na missão de tirar o barco. A gente já descarregou o barco galera e as coisas foram colocadas lá no quarto. Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar o quartinho lá pra vocês, o chalézinho. Agora estamos na missão porque a balsa tá lá do outro lado. Descemos o barco galera. E agora eu tô conduzindo ele aqui pro cantinho aqui. Olha aí galera. O pessoal pesca as corimbinhas. A água tá aqui. O Deipso já tá lá esperando. O Devaí tá ali. Vambora. Brother, era só o chapéu isso aqui né? E a água. Vamos sair, aproveitar. Agora são 8h10, antes de 8h30 hein? Primeira ação galera, primeira ação aqui de picha aqui. A bicha já jogou. Monstro. Bom, o Deipso tá pescando, é isso que é vivo? Olha aí o que sobrou de sarapó. Eu vou com a picanha de dourado e na 110, verde-limão. Nós de novo aqui nessa labuta. E vamos tentar o peixe. Vambora. Olha o que eu peguei galera, ó. Poluição, ó. Disquete. Ali que matão não deu. Pode jogar. O meu já vê já. Ó o peixe, ó o peixe. Brilhou lá. Piranhona. Ó uma trinchada. Piranha. Grande, viu? Olha. Gigante. Gigante. Gigante, Deipso. Nossa, que monstro. Você tá louco, velho. Olha o tamanho dessa piranha galera. Vocês não tem noção. Nossa, aí nem se ela quiser ela escapa. Ó. Deixa eu abaixar aqui. Brother, chega aqui. Parabéns, brother. Relou, morreu. Show, show, show. Tamo junto, brother. Primeiro do dia. Lindona. Nossa, que monstro. Que monstro. Davison, DKS, olha. Espetáculo. Aqui eu controlo o poito, galera. Davison instalou uma polia aqui. Que interessante a forma que ele faz aqui. Vou mostrar pra vocês como é que a gente controla o poito do barco aqui. Aqui, ó. Girapulia. Poito solta. Vai tacar pouca trava. Olha só isso que é, galera. Isso não parece uma curimbona? Piau. Vai lá. Olorá. Bom, galera. Encerramos a manhã de pesca. Moçada, a piranhona virou. Na verdade, vai virar. O sashimi. Cadê o filé, Davison? Está aí? Está aí, ó. Filézão da piranha. Fazer um sashimizão, não é não? Isso aí, brother. Vou tomar a lata aqui. Vou fazer um arrozinho. Fazer uma linguiçinha. E ajeitar as coisas. Vai pro rio. Fim. Sashimi? Cara, um sashimilinho. Olha só. Prontinha, cara, né? Moçada. Estrembão demais da conta. Olha. Estou aqui queimando a lata. Ex-menino, homenagem para vocês que desceram a expedição de caiaque. Rafael, Gustavo e Luiz. Tapa na boca do litro. Ah, trem doido. É moçada. Sashimi, né? Agora é um ceviche da piranha. Ficou pronto, ó. Vou experimentar aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Hum. Fino, né? Gendibrinho, tempero. Espetáculo, galera. Aí, ó. Aprendendo uma coisa nova. Franz American Fishing. Estou muito cansado. Muito cansado. Comi um arrozinho ali, barriga cheia. Agora são duas em ponto. Combinado é três e meia. A gente voltar pro Rio. Agora vou dar uma descansada. Estou muito cansado. Puxei, bati com burra. Estou correndo igual um doido pra lá e pra cá. Mas está valendo a pena. Vocês estão acompanhando a viagem de pesca. Está um espetáculo. Vou dar uma cochilada. Três e meia. Estamos na água de novo. Valeu, valeu. Ó o dourado. Ó o dourado. Finalmente. Deu as caras. Caçote, hein? Adoradinho. Aí, ó. O douradão do Rio das Elas deu as caras. Aí, ó. Hã? Se for embora, está filmado. Está filmado. Aí, ó. Pequeno. Oi. Bonzinho. Bonitinho. Está aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É isso aí, brother. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Finalmente achamei ele, hein? Deu trabalho, entendeu? Deu, viu? Pois é, tem um pequeno deles. Tem um grande, hein? Ei, brother. Bonitinho, douradinho, viu? Valeu. Olha o tamanho desse dozão, galera. Acabei de falar, hein? Achando que era a matrinchã que estava tomando os caçotes. Beleza. Vamos tirar uma foto para a gente soltar ele? Vamos lá. Aí, galera. Primeiro dessa pescaria. Essa pescaria que é a pescaria mais comum aqui no Rio das Velhas. Que é a pescaria com isca viva, o caçote, o... A tuvira, né? O sarapó, o pial. Dei para você acertar o peixe. Olha que beleza. Agora vamos fazer a soltura do peixe. Vou filmar e mostrar para vocês. E aí, brother? Consciência? Aí. Galera, o pescador tem que comer um peixinho. Então, se entrar um dourado de medida, a gente vai levar um, né, Davis? Isso, com certeza. Eu solto os meus, mas o Davis é um pescador. Ele tem o direito de comer o peixe dele. Mas o dourado abaixo da medida tem que ser solto. Tem que voltar. Não tem conversa, né, Davis? Com certeza. E aí, ano que vem, ele está na medida. Ano que vem. Olha que trem mais bonito do mundo, gente. Vai lá. Isso. Vê se vai nadar bonito aí, galera. Olha, olha, olha. Vai lá. Ih, uh, uh. Show, brother. Isso aí. Tamo junto. Parabéns, viu? Oxa. Pixi. Olha o peixe, olha o peixe. Ação de peixe agora. Piranhona entrou, nós olha o pequeno. Agora de trabalhar devagarzinho, que tira. Piranhão, ó. Nossa. Nossa senhora, Davis. Você está doido. Que monstro, cara. Que monstro. Nossa, brother. Olha o tamanho dessa piranha, galera. Vou dar um zoom aí para vocês verem. Olha o tamanho desse monstro. Olha o tamanho da boca dessa piranha. Chega aí, Davis. Vai para o anzol. Olha. Que espetáculo, galera. Rapaz no caçote, hein. E foi ela que bateu lá no manto naquela hora, viu? Bateu ali. Vai, foi. Aí, ó. Chega aí perto aqui. Dá um zoom nela. Vou fazer a foto e mandar para você. Vira aí, posa. Que aí eu faço a foto na GoPro aqui. E aí eu tiro uma foto sua também. Aí. Que massa. Aí aqui ela faz a foto. Quer fazer uma foto no seu celular? Tá não. Essa é panela. Não. É aqui. É um anzol, brother. Que menininho, cara. É aqui, ó. Anzol, velho. O tamanho da piranha. Estoura um anzol desse. Show, show, show. Parabéns, pescador. Vambora que tem mais peixe nesse rio, galera. Tapa na boca do litro. Galera. Estou com o molinete aqui. Vou fazer uma pescaria com isca-viva. O sarapó. Já está iscado. Piranha está batendo muito aqui. Vamos ver o que aqui entra. Vambora. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vai pescar com a vara leve? Vai. Varinha leve? É? Oh, pegou. Ah. Rapaz. Chegou a pesar. Pesou, rapaz. Que beleza. Deixa eu ver o que é que ele fez na isca. Não. Mano do céu. Não. Assustou, hein, brother? Coração, velho? Hã? Reparei para dar limpo. Enquanto não feitar o dedo, eu não ferro. Tá certo. Tá certo. Pegou o peixe, galera? Olha. Essa vara pesada para tirar um... Nossa, grande, hein? Ué? Rebocando o peixe. Um dourado pequeno, galera. É dourado, né? Hã? É dourado. É. Bonito, hein? Aí, ó. Douradinho do Rio das Velhas. Mais um. Mais um copo, Bernardo. Aham. Não vai fazer mal. Desporta o alicate, Tom. Aqui, ó. Opa. Quer brigar aqui dentro do barco. Aí, ó. Aqui, ó. Douradinho do Rio das Velhas. Você vai soltar. Baixo da medida. Peixasso, peixasso. Bonito. Aí, ó. Aqui dá várias fotos aqui com a câmera. Depois eu faço as fotos. Parabéns, brother. Quer que pegue o seu celular? Vai. Yes. Mais um dourado. Galera, aí, ó. Pescaria na isca viva, na isca artificial. Ações em todas as... Todas as modalidades de pesca. É isso que eu vim mostrar pra vocês. A pescaria do dourado no Rio das Velhas. Aí, ó. Abaixo de medida nós vamos soltar... É um peixinho do quê, Davidson? Um quilo, um quilo e meio? É um quilo e meio. Quer tirar uma foto no seu celular? Ou não? Você quer tirar uma foto? Pode filmar. Vai lá. Fazer a soltura. Que a gente tem que achar... Papai e mamãe, né? Aí. Peixe saudável, bonito. Todo inteiro. Tá indo pra vida. Bonito. Vai com Deus. Se genou. Aí tá bom. Vai pra vida. Parabéns, pescador. Parabéns, brother. Tamo junto. Fazer American Fishing mostrando com exclusividade. Pescaria de dourado no Rio das Velhas pra vocês. Aí. Uh! Fita! Iiiiih! Pescaria no Rio das Velhas, galera. Loucura! Vai, 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 vai. Soltou. Ah, levou pra pedra. Soltou? Tirou? Nossa, que douradão. Soltou? Tirou? Nossa, que douradão. Que douradão. Que paulada, cara. Eu peguei, a hora que ele pulou e jogou o sarapau pra fora. Pranchou já. Que douradão. Que história. Tamo fazendo história no Rio das Velhas, galera. História. Você sabe que não tem isso filmado em lugar nenhum, né, Davis? Vai ser o primeiro vídeo. Que vai pro YouTube. Olha. Olha. Rapaz, olha. Douradaço. Douradaço. Esse foi o que jogou na minha isca. Olha. Olha, galera. Quer puxar? Tá? Olha lá. Tamo fazendo história, galera. Tamo fazendo história, galera. Vocês pensam aí, é história. É histórico. Ela tá no canivete. Ela não solta nunca. Nem se ele quiser. Fazendo história no Rio das Velhas, galera. É a realidade da pesca esportiva no Norte Minas. Vira de lado aí pra nós, Davis. Aí, ó. A realidade da pesca esportiva aqui é que o pescador leva peixe pra casa. O dourado atingiu medida, igual esse dourado aí. O pescador leva um ou dois pra casa, sim. A gente soltou dois. Vai levar um. Todos os que eu pegar, eu vou soltar. Mas olha. Olha aí. Pescaria de dourado no Rio das Velhas. Esse vídeo é pra você. Olha só. Vai lá, galera. Maravilhoso. Um. Dois. Três. 70 centímetros, né? Tem, tem. Parabéns, pescador. Aê, irmão. Brother. Show de bola. Esse a gente come. Se sair um maior que esse, a gente solta, galera. Fim do dia de pescaria. Tamino lá pro acampamento. Agora é hora de comer uma carninha, tomar um whisky, contar mentira, resenhar sobre o dia de pesca. E é isso aí que amanhã tem mais. Ih, é uma matrinchã mesmo, olha. Que beleza, hein, cara? Show de bola, hein? Parabéns. Nossa, mas pegaram muito peixe. Oh, olha ali, ó. Vai, vai, vai. Mas deu sorte, nego duro. Você deu sorte demais, vai lá. Aí, é. Deixa eu ver. Olha que beleza. Saiu umas duas bonitas aqui, ó. Três ali. Seis. Olha que beleza. E ali você tem o quê? Ali tem o quê ali dentro? Bal. Falou. Boa pescaria. De nada. E deu sorte demais, David. Precisava uma trinchã. Pulou, caiu dentro d'água e boiou. E ele mão nela. É lógico. Ela é de medida. Deu bom, não deu? Todo mundo pegando peixe. Show de bola. Olha lá. A piranhona. É. Moçada, o dourado depois de limpo. Seus três quilos. Sessenta e... Seis. Seis centímetros. Perado de medida. Essa é a realidade da pesca esportiva aqui no Norte de Minas. Seis. 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 Seis.